de Adonirã Barbosa e Vinícius de Moraes, Bom Dia Tristeza. Bom dia, tristeza, que tarde tristeza, você veio hoje me ver, já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Se chega tristeza, se sente comigo aqui nesta mesa de bar, beba do teu copo, me dê o seu ombro, que é para eu chorar, chorar de tristeza, tristeza de amar. Bom dia, tristeza, que tarde tristeza, você veio hoje me ver, já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Se chega tristeza, se sente comigo aqui nesta mesa de bar, beba do teu copo, me dê seu ombro, que é para eu chorar, chorar de tristeza, tristeza de amar. Não parece letra do Vinícius.